Ora, saludações Netwebáticas, seja então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Para o dia 21 de Março de 2020, temos então esta atualização da Item Shop. Portanto, temos aqui nada mais nada menos que o nosso bundle, que já adquirimos. O bundle das ladas Slup, ou Glup, depende da linguagem que estiver a usar. Temos então aqui camuflagem de bolhas, muito fixe, 500 V-Bugs. Temos também o peixote de batalha, que tem 3 diferentes peixotes. Ok, peixote de uma daquelas personagens que está muito, 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 muito marcada neste jogo. E o que é que temos mais? Temos aqui então, mais nada. Temos também a Ananita, ok, é um Glider-Porreiro, épico, 1200 V-Bugs. Temos também o Cavaleiro-Aranha, que foi das primeiras skins também que eu comprei, não é? Porque é uma skin de fixe. Depois temos também a Aract, que é a Rapadiga-Aranha, não é? Que tem esta mochila aqui espetacular, que por acaso gosto muito, mas 2000 é muito caro. E temos esta picareta quebrateia, então, que também está neste conjunto. Depois, a Calafria, que agora me mostra aqui aquela não sei porquê. Temos então aqui a Calafria com as nossas asasinhas e tal, asas de gelo. Portanto temos aqui também o Correiro, não sei se tem mais alguma coisa. Tem, tem, tem exatamente aqui o Machado. Lâmina congelada de 800 V-Bugs, também está muito nice. Temos o Refúgio, o Senhor do Twilight está de volta, portanto, temos aqui o Refúgio. Temos também a Represália, ok, só seguintes com, começadas por R. E a sua mochila, que era a Passa Espinhosa, muito fixe. Temos o Saltitante, porreiro. Temos o Sou um Gato, com Prey, não é? Porque, ah, minha Kirikiri, por acaso, a música está fixe, tem ritmo. Temos o Giro, ritmado. Ok, é uma dança que tem os seus próprios movimentos, por acaso, está porreirinha, não é? Mas, não é suficiente para eu comprar. E a travadinha. Portanto, esta é a loja para o primeiro, para o segundo dia da primavera, digamos assim. Continuando com a cena do Vírus e às voltas. Portanto, protejam-se. Não saiam de casa. Há muito passo da batalha de desafios para vocês conseguirem, então, ver se conseguem desbloquear as skins douradas. Chegando ao nível 100, 200 e 300. E depois temos, então, aqui o código de NetWeb que vocês... Ai, vou sair daqui! Vamos ter que marcar novamente. Portanto, vamos pôr aqui NetWeb e vamos aceitar. Isto é, então, o código criador que vocês devem usar na Item Shop 2, Fortnite. Sou NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. Protejam-se assim a vocês e aos vossos. NetWeb is off. Arrasem!